Patrão, o motorista deu ruim aí não, né? Tá bem o motorista? Meu Deus do céu, que deitinho, gente! Só Deus! Olha só, foi uma metrula pra dentro e veio a roupa, milho, meu Deus! Besteza, gente! Soja! Minha soja! Minas Gerais! E a outra não! Doideiro! Vazão de combustível aqui, ó! Eu sei que tá motorista! Eu sou motorista! Posso dizer alguma coisa? Olha só, corte aqui! Só um corte só! Ah, ali é! Canela aqui! Graças a Deus, né, Patrão? Pelo, pelo, pelo... Pelo estrago ali, né? Não, isso aí já era! Vocês são da onde? É da onde? São de bagunça! Sangouço! Aí tá indo, tava indo pra... Tava indo porra do açougue! Porra do açougue! Oi, Deus, gente! Tinha vira a roupa ali, ó! Graças a Deus, eu tô funcionando com ele! Acabou que é ele mesmo que é o motorista! Não é só milagre de Jesus! Pra você, rapaz! Pelo de soja! É, patrão, milagre, hein! Milagre de Jesus, meu filho! Graças a Deus! Perdeiro! Aqui em Brouwer, resistindo, infelizmente, a gente acaba resistindo coisas que... Que acontece, né? É isso daí! Daqui a pouco tá no Itálvio Foco! Um abraço a todos! Graças a Deus, salvou o homem aí, ó! Só machucou o rosto! Pela ferragem aqui, tava... Tava todo esmagado aí dentro! Graças a Deus! Feiteiro! Ó! Pegando o homem de longe, ó! Aqui em Brouwer, notícia primeira mão! Infelizmente, a gente tá pegando alguns registros aí, né? De acidentes! Sempre na correria aí, no Uber, Brouwer! É isso daí, é o caminhão de soja! Graças a Deus, gente! Graças a Deus! Fico preocupado, é como? Se acontecer uma coisa aí, graças a Deus, a gente tem pego, acidente, mas sempre sem vítima! Sem machucar! É só ferimentos, leve! Um abraço a todos! Mike & Brouwer, aí! Na correria, sempre! Um abraço! E aí